É um grande prazer estar aqui com todos vocês, nesse nosso ciclo de conferências. O tema que nós escolhemos hoje é um tema que eu considero de extrema importância no verdadeiro caminho espiritual, que é religiosidade sem religião. Então, será que realmente é preciso, é necessário, você fazer parte de uma religião para chegar à sua transcendência espiritual? Você precisa fazer parte de uma seita, você precisa ser católico, você precisa ser um crente, você precisa ser muçulmano, você precisa ser budista, você precisa ter um rota, vestir a roupa. Qual é a verdadeira religião? No mundo, nós temos quatro grandes correntes religiosas, que em grande parte da história sempre se degladearam entre si. Cada cultura, cada cultura própria, muito forte, era difícil ela assimilar a cultura de outros povos, principalmente a cultura religiosa de outros povos. Portanto, cada povo que tinha sua hegemonia étnica, criava os seus próprios costumes, a sua própria moral, a sua própria ética e também a sua própria religiosidade. Você vê, no Oriente Médio, o berço das grandes religiões que influenciaram muito o Ocidente, nós temos o judaísmo, o judaísmo clássico, antigo, que tem o famoso Antigo Testamento, dentro da história de Adão e Eva, e até no famoso Marco, que é o nascimento de Jesus e o surgimento do Cristianismo. Então nós temos duas grandes religiões que vêm ali. E o Cristianismo influenciou demais o Ocidente. Se você visse há 50, 60, 70 anos atrás, aqui no Brasil, por exemplo, só existia a religião católica. Não havia influência de nenhuma outra escola religiosa. Todas as grandes cidades, o centro, o centro da grande cidade era uma igreja. Se você correr pelo interior do estado de São Paulo, vai para o Nordeste, você dá risada, tem uma igreja do lado da outra, né? É uma coisa... Você vai em Olinda, por exemplo, tem uma igreja em frente da outra, tem uma igreja aqui e uma outra em frente. E eu ficava pensando, mas por que tanta igreja, uma em frente da outra? Aí quando você vai estudar a história mesmo, da cultura, você vai entender, né? Um ricaço fazia uma igreja para o padre, aí o outro ficava construindo e fazia outra. E assim por diante. Então, é muito importante nós entendermos que nós fomos muito influenciados, a nossa cultura ocidental aqui no Brasil, foi extremamente, na Europa, extremamente influenciada pelo cristianismo. Nossos costumes, nossa forma de ver o mundo, nossa forma de ver o certo e o errado. E foi muito difícil, e ainda hoje é muito difícil, nós nos libertarmos dessa forma e dessa maneira de ver religião. Eu lembro quando eu era pequeno, né? Minha mãe levava eu na igreja, minha irmã levava eu na igreja todos os dias. Era todos os dias, às seis horas da tarde, ia na missa. Quando eu tinha uns 15, uns 13, 14 anos de idade, eu tocava violão na igreja, apopado, lia o evangelho, sabe? Um pseudo coroinha. Eu não visse aquela roupinha, não. Mas tinha todo, né? Então, você era forçado, porque era a única coisa que aparecia dentro da frente, que você podia ver, vivenciar. Então, você era influenciado por aquela cultura. Você vivia aquela religiosidade, imposta para você. Então, era uma religião que vinha de fora, era colocada de fora para você. Muito bem. Para nós entendermos, e aí, só fazendo um resumo, na Índia, né? A Índia nós tínhamos lá, como, é meio parecido, como no Oriente Médio, nós tivemos o Antigo Testamento, depois tivemos Jesus. Na Índia, também nós tivemos o Antigo Testamento, vamos dizer, indiano, que é os Vedas, e dali surgiu o chamado Hinduísmo clássico. E com o advento do Buda, 600 anos antes de Cristo, nós tivemos uma grande corrente que influenciou o Estrela Oriente de uma forma muito grande, que foi o Budismo. Ok? Na China, surgiu o Taoísmo clássico, uma grande influência filosófica, que depois recebeu o Budismo também, com grande influência. Houve uma fusão entre o Taoísmo e o Budismo, esses dois ensinamentos não entraram em conflito, porque eles eram muito parecidos, em sua essência, e surgiu o Zen, dessa fusão, surgiu o processo Zen de treinamento interior, que vai para o Japão, que se expande para outros países da Ásia. E, é óbvio, os povos muçulmanos, os povos árabes, que vai, depois de 600 anos, 500 anos depois de Cristo, o ano 600, mais ou menos, que Maomé recebe as tábuas da lei e escreve o Alcorão. E surge, então, o islamismo, uma grande religião, de grande influência no Oriente Médio. E, claro, essas duas grandes religiões, elas brigaram muito, teórico e politicamente, ao longo da Idade Média, até a história das Cruzadas, a tentativa de libertar Jerusalém, do jugo muçulmano, e aquela coisa toda, toda essa discussão, essas guerras, esses conflitos ideológicos e religiosos. Muito bem. O que nós vamos tentar apresentar para vocês é o seguinte, será que, para que nós consigamos, na tradição católica, se fala atingir o céu? Ir para o céu. Bem, então, continuando. No conceito da religião católica, a salvação, ir para o reino dos céus, encontrar esse equilíbrio, por exemplo, que todo cristão deseja ir para o céu, deseja ter um presente após a morte e tal. E cada religião tem uma doutrina. Por exemplo, o cristianismo não prega, o catolicismo, vamos dizer assim, a reencarnação. Não aceita essa questão da reencarnação, não aceita a comunicação com o plano espiritual, e tudo mais. você tem, no budismo, o conceito é iluminação, atingir a iluminação, ou atingir o nirvana. Então, todo conceito, toda busca do budista, toda busca, é atingir um estado de consciência, um estado de iluminação, um estado de luz, um estado de consciência. Vocês vão ver que, ideologicamente, as coisas parecem iguais, mas o processo na qual as religiões trabalham essas coisas, começam a ser divergentes. Ok? No islamismo, a ideia é muito parecida com o catolicismo, ou com o cristianismo fundamentalista, no sentido de você ir para um local. Este local é que você vai ter paz, harmonia e equilíbrio. É engraçado que não se discute, na verdade, há uma má interpretação das próprias palavras do Alcorão, e também uma má interpretação das palavras do Cristo, do Jesus. O que eu posso citar Jesus e interpretar de uma forma completamente diferente para vocês? Muito bem. Você quer ver que coisa interessante? No cristianismo, no hinduísmo, sempre existe um conceito de Deus. Ok? E na verdade, o modelo que eles colocam de Deus para a gente é um Deus imperador, que do alto dita regras e leis para a humanidade seguir, para o homem seguir. E se o homem não seguir essas leis, ele será castigado. Se ele cometer atitudes contra as leis divinas, será, estará cometendo um pecado. Um pecado. e o interessante é que essas religiões condenam você eternamente ao inferno. Você não vai para aquele lugar de paz, harmonia, equilíbrio. Você desce, né, desce para o inferno. hum, muito bom. Ok? Então, o fato das religiões criarem em você o medo, o terror, o demônio, a tentação, o monstro, o satanás, aquele que vai te conduzir ao inferno, que vai te torturar, vai te tentar, isso, os fiéis ficam com muito medo. medo dessa eternidade de sofrimento. Esse medo faz com que ele se entregue aos sacerdotes, para que esses sacerdotes, então, os salvem, ou tirem, ou liberte dessa condenação eterna. Então, você vê que é um jogo. E esses sacerdotes prometem o quê? O céu. A vida eterna de paz, amor, tatatatata. Mas aqueles que não forem comportar-se direitinho, eternamente, vai queimar no mármore do inferno, como dizia. Esses conceitos de terror prendem muita gente. O homem muito simples, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar que existem outras maneiras de se buscar o conhecimento. agora, o budismo e o taoísmo oriental, por isso que eles deram muito certo na fusão para gerar o zen na China. se você chegasse para a Buda, por exemplo, e fizesse a seguinte pergunta para a Buda, mestre, fale-me sobre Deus. Se você chegasse para a Laudson, por exemplo, e fizesse a seguinte pergunta, fale-me sobre Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu sempre uso em muitas palestras minhas, muita gente que ouve minhas palestras, já está cansado de ouvir esse meu exemplo, mas ele é perfeito, ele é perfeito para mostrar como que é o conhecimento do ser humano, como é que ele aprende as coisas, como ele acredita nas coisas, como é que ele acredita em Deus, acredita no diabo, acredita no demônio, por que ele acredita nessas coisas? O mestre oriental dessas outras linhas foi tentar entender o pensamento ocidental, as religiões ocidentais, o conceito ocidental. Então, a primeira coisa que ele fez, ele foi, na época da Guerra Fria, na época do do comunismo clássico mesmo na União Soviética, ele vai numa classe, ele vai visitar uma escola, crianças assim de 10, 11, 12 anos de idade, ele entra numa sala de aula dessas e faz a seguinte pergunta para essas crianças, quem de vocês acredita em Deus? ouve aquele silêncio mortal na classe? Aí levanta-se uma criancinha, porta-voz da classe e fala, ora, meu senhor, é claro que aqui ninguém acredita em Deus, onde se viu? Deus é coisa das religiões e a religião é o ópio do povo, é claro que aqui ninguém acredita em Deus, muito bem, essas crianças, elas, todas elas, elas tinham certeza de que Deus não existia, então elas não acreditavam em Deus, isso é bobagem, mas na verdade essas crianças, elas estavam vomitando qual cartilha? A cartilha marxista, que desde a infância era introduzido na cabeça dele a cartilha marxista, que Deus não existe, que religião é o ópio do povo, a única coisa que existe é a sociedade, era a teoria marxista que vocês estão cansados de saber quem já estudou, mas no entanto aquelas crianças, elas acreditavam que elas sabiam, que elas tinham certeza de que Deus não existia, perfeito? Vocês entenderam o que é religião, e o que é ser ateu? Aí esse mesmo mestre sai dessa escola e vai para a Itália, o berço do catolicismo, a terra do papa, e faz a mesma peregrinação, vai numa escola de primeiro grau, crianças de mesma idade, e faz a seguinte pergunta para as crianças, quem de vocês acredita em Deus? Pô, a criançada, levanta a mão, o pé, levanta tudo, né? e ele pergunta, mas o que é Deus para você? Ah, porque Deus é o criador do céu da terra, Deus é amor, Deus é paz, eu estou de poderoso, eu lhe pretendo, eu lhe presente, eu lhe tudo. Essas crianças, elas acreditavam que Deus existiam, elas tinham certeza de que Deus existia, e era daquele jeitinho lá, no entanto, essas crianças estavam vomitando, agora qual cartilha? A cartilha católica, mas elas tinham certeza que era, é elas que sabiam, agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, qual das duas crianças é a mais idiota, a russa ou a italiana? Nenhuma delas sabe, elas apenas vivenciam a sua cultura e acreditam que sabem, elas não vivenciaram uma religiosidade verdadeira vinda delas, é uma coisa imposta, agora, essas duas mentes quando crescerem, elas vão se degradear, pode ter certeza, uma querendo defender a sua verdade e a outra querendo defender a sua verdade, mas no entanto, ninguém viveu a sua própria experiência, se você for no templo de Shaolin, nos templos áureos do templo Shaolin, no templo budista na China, no templo Zen, onde o Zen floresceu, onde brotou o Zen, surgiu o Zen, você entrava no mosteiro, tinha um texto assim escrito num mural assim chinês de um lado e de outro do muro na entrada. Vamos supor que na época vivessem naquele mosteiro 550 monges, tá? Então, no muro da direita estava escrito assim, neste mosteiro habitam 550 monges. No outro lado, nesse mosteiro existem 550 religiões. vocês entenderam ou não? O budismo não existe uma doutrina central. O taoísmo é interessante que tanto no budismo quanto no taoísmo não existe o modelo de Deus. Não existe. Por isso que não tem oração no budismo. no budismo não tem oração. Igual no catolicismo, no cristianismo, no judaísmo, as pessoas rezam para Deus. No taoísmo, no budismo, ninguém reza para Deus, porque não há um modelo de Deus. Não é que eles não acreditem que exista um criador, só que eles não sabem como é. O primeiro texto do lauto, daquele livro lá, clássico, ele vai exatamente falar sobre Deus. Sabe qual que é a opinião de lautos e dos taoístas e dos budistas sobre Deus? Se você perguntasse para Buda, Buda vai responder assim, o lauto também. Olha, gente, nós somos umas criaturas tão ignorantes, tão nas trevas, num estado tão primitivo de ignorância, que eu nem sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, não sei quem é esse meu semelhante que vive o dia inteiro comigo, não sei quem é meu pai, minha mãe, eu não sei de nada. Agora, você imagine, eu, não sabendo de nada, fazendo um modelo de Deus, fazendo uma imagem de Deus. Certamente, vai estar errada. E eu vou passar essa imagem de Deus para todo mundo e fazer todo mundo seguir essa imagem de Deus completamente distorcida e errada. Aí, vocês vão ver o que a religião vai fazer com as pessoas. Criar uma imagem, criar uma verdade, impor ela, e as pessoas vão passar a acreditar que aquilo é a verdade, que aquilo é o caminho, vai viver sacrifícios, vai viver encrausurada num tempo, como freiras encrausuradas, não sei o que tem, e todo mundo não vive para o mundo. Ela cria uma visão de que aquilo que Deus quer, aquilo que Deus gosta, aquilo que agrada a Deus, aquela atitude que agrada a Deus. Mas será? Eu vou mostrar como Jesus pensava completamente diferente de todo mundo nessa visão. Se você olhar o Evangelho de uma forma clara. O judaísmo sempre foi controlado pelos ortodoxos, desde a antiguidade, na época de Herodes, principalmente, Herodes foi um dos grandes construtores. Você vê, a religião judaica é baseada, é baseada, ela começa com Moisés, no Êxodo, que vai ter o contato com Deus, certo? e Moisés recebe as tábuas da lei. Ok? Essas tábuas da lei, depois ela é guardada dentro da famosa arca da aliança. Vocês lembram a arca? Os caçadores da arca perdida, tal, vai tentar achar essa arca da aliança. Segundo as tradições, essa arca, ela foi alojada, construíram um templo especial na antiguidade para guardar essa arca, um templo. É o primeiro templo construído pelo rei Salomão. Ok? Com o passar do tempo, com as guerras vizinhas com os povos, esse templo foi destruído. Essa arca, ela foi escondida. Aí, vem o Herodes, que é um dos grandes construtores da antiguidade, ele vai construindo os maiores templos fantásticos da época e uma parte lá do templo, uma parte do templo era reservada para guardar essa arca da aliança. Era um setor muito sagrado, aquela coisa toda. Ok? Muito bem. Mas, para os religiosos dessa época, existia, então, uma coisa que eles chamavam de local sagrado, o templo. O templo dirigido pelos sacerdotes. Então, criava-se uma forma, assim, de dizer que quem controlava a religiosidade, quem controlava as portas do céu, eram os sacerdotes. eles forçavam as pessoas a acreditarem que somente através do templo, só através do templo, você poderia conquistar Deus, o céu e a libertação. Essa coisa toda prometida. É como o padre católico, se você não vir na missa, se você não pertencer à minha religião, é a única religião que salva. Só Jesus salva, Buda não salva, né, Laos, ninguém salva, só Jesus. O monopólio do poder da libertação. Então, e esse templo de Jerusalém, né, é o segundo templo. Aí, vocês sabem que os romanos acabaram na expansão do Império Romano, Roma tomou todo o Oriente Médio, certo? Até na época de Jesus, quando Jesus andava, ok, Jesus foi visitar o templo, toda aquela história da entrada dele no templo, dele brigar com os comerciantes dentro do templo, aquela coisa toda que vocês estão cansados de saber. Muito bem, mas tem uns detalhes muito interessantes aí, né, então, os sacerdotes controlavam a população, controlavam o poder, existia um poder político e um poder religioso, porque eles andavam muito conectados na época de Herodes. E depois, com a invasão do Império Romano, depois da morte de Jesus, 73 anos, no ano de 76 depois de Cristo, há uma revolta judaica para tentar libertar Jerusalém do julgo romano, né, no entanto, no entanto, eles não conseguem, Roma manda um exército violento, mas Roma destrói tudo, 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 e expulsa todos os judeus daquela região, é considerada a diáspora, né, os judeus são expulsos de Jerusalém, e os romanos destroem totalmente esse templo, totalmente, sem deixar pedra sob pedra, e foi uma das profecias de Jesus, né, quando ele entrou pelo templo, ele falou assim, um dos discípulos dele ficou encantado, nunca tinha visto uma coisa tão bonita, maravilhosa, aquele templo, né, de pedra, construído por Herodes, portal de entrada, e o Jesus olha e fala assim, olha, e em verdade eu vos digo que não passará uma geração sem que reste pedra sob pedra desse templo, e a profecia dele se cumpre, hoje, por exemplo, hoje, a única coisa que resta desse famoso templo, é o muro das lamentações que vocês veem na televisão lá, os judeus que ficam lá, tem um paredão lá, é muito interessante que tem um paredão, né, existe um paredão de pedra enorme assim, tudo de pedra que ainda, e lá, aqui no alto é uma planície onde está construída a mesquita que se chamava a cúpula da rocha, que é um dos, é um templo sagrado para os muçulmanos também, só que foi construído em cima da base de onde era o antigo tempo de Herodes, o antigo tempo, essa encrenca que dá lá, o conflito das duas religiões, dos palestinos e dos judeus, e os judeus, eles ficam aqui embaixo, você vai ver que os ortodoxos, eles ficam lá, eles ficam rezando assim, na frente do muro, você vê que eles ficam assim, com a roupa preta, aquele cabinho, são os judeus ortodoxos, eles ficam ali, muita gente vai lá e coloca papelzinho entre as pedras, fazendo pedidos, pedidos e oração, então ali é sagrado para eles, porque é o único vestígio do templo de dois mil anos atrás, onde tinha a Arca da Aliança e tinha toda a tradição religiosa do judaísmo do judeu, muito bem, então esse templo para os judeus sempre foi extremamente sagrado, o local sagrado, o local onde estava as tábadas onde Deus estava ali, para os judeus, Jesus, quando ele chegou, por isso que ele não foi aceito pelos judeus, ele foi extremamente revolucionário nessa questão de religiosidade, de religião, Jesus era um cara arreligioso, ele não era religioso, mas tinha religiosidade, tinha espiritualidade, mas ele não pertencia a nenhuma religião, ele não era, ele não pertencia a religião, ele desafiava constantemente os sacerdotes judaicos, lembra aquela história que ele começou a discutir com os judeus, com os sacerdotes judaicos, ele falou, em verdade vos diga, meu caro, que aquelas crianças que estão brincando ali, ela entra no reino dos céus muito melhor que vocês, os sacerdotes tinham uma visão completamente de poder, completamente diferente do divino, então a história é a seguinte, para encurtar, nessa época existia dois locais, dois templos construídos na região da Judéia ali, um na região da Samaria, e Jerusalém, então na época tinha dois templos importantes religiosos, o de Jerusalém que era o mais importante e o da Samaria que era o segundo lugar em termos de importância, é como você pegar o Vaticano, a igreja de São Pedro que é o centro do cristianismo e tentar achar a segunda mais importante no mundo, Londres, Notre Dame, então Jesus estava dando um discurso para os discípulos, terminado o discurso, um dos judeus ali presentes chega até Jesus e fala, mestre, dizem-me o seguinte, qual o melhor local para se orar para Deus? No templo de Jerusalém ou no templo da Samaria? Jesus, como era um grande mestre, não religioso, responde assim, nenhum dos dois, o melhor local para se orar para Deus é dentro de você mesmo, só existe um local onde você vai encontrar Deus, ele não está num templo, por mais sagrado que você possa considerar, você não precisa de nenhum templo de pedra luxuoso, você não precisa ter absolutamente nada, você só precisa voltar-se para dentro e orar que você vai encontrar Deus dentro de você, veja gente, veja se esse discurso tinha que crucificar o homem mesmo, porque ele era revolucionário, ele era altamente contra os conceitos religiosos impostos pelos poderosos da época, veja, ele libertava o indivíduo do escravatismo dos templos religiosos e dos sacerdotes, Jesus libertava você, porque quando ele fala assim para você, volte para dentro e reze aqui dentro, você não precisa de sacerdote, você não precisa de ninguém, você não precisa de templo, você não precisa de ritual, você não precisa de roupa especial para fazer isso, você não precisa de hora especial, por isso Jesus mostrava um outro caminho, por isso ele fundou uma nova visão de mundo, o problema maior é que com o passar do tempo as más interpretações da sua doutrina e seus ensinamentos levaram a formação de outras religiões mais problemáticas do que se possa pensar, escravizando mais o homem ainda, mas se você analisar Jesus ao pé da letra, se você analisar, você vai perceber que Jesus sempre pregou uma individualidade religiosa, a não necessidade de você pertencer a qualquer instituição religiosa para encontrar Deus, porque Deus não está em nenhum lugar, Deus não pode ser prometido por nenhum mestre, por nenhum sacerdote, por nenhuma religião, a salvação não pode ser prometida por nenhuma religião, porque a salvação e o encontro com a verdade só existe em um lugar, só está na sua alma, dentro de você, por isso que é interessante essa visão budista de que cada indivíduo ali é uma religião, ele vai buscar dentro dele a sua forma de ver Deus, a sua forma de ver o divino, a sua forma de se comportar no mundo, e é interessante que não há regras externas, no budismo não há dez mandamentos, no budismo ninguém conversa com Deus e ninguém conversa com seres superiores para ditar regras e leis, no budismo você é encorajado o tempo todo só escutar uma única voz, a que vem de dentro, a interna, isso que eu acho interessante, então as pessoas hoje me perguntam, maestro, elas veem meu colar, você é budista? eu até brinco com as pessoas que eu falo que eu sou anárquico, tanto que apocalíptico, católico, cristão, corintiano, são paulino, bicho, o que você quer que eu sou? Eu sou laécio, ainda inclusive eu falei assim que a minha religião é o lalaísmo, o meu apelido é lalara, todos me chamam de lalara, então eu sou um lalaísta, entendeu? É o lalaísmo, por quê? Porque na minha jornada, estudando todas as, eu fui um estudante, eu estudei todas as religiões, fui a fundo no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, estudei toda a cultura humana, sem pertencer a nenhuma das religiões, como estudante observando de fora, aí a minha própria experiência mística como médium, como sensitivo, eu fui aprendendo, fui conversando, fui percebendo as outras dimensões da realidade e fui criando o meu próprio caminho pela vida, meu próprio caminho pelo mundo, meu próprio caminho na jornada espiritual. Eu acho que cada um de vocês pode fazer isso. não é preciso vestir com a roupa para se tornar sagrado, não é preciso ir em nenhum lugar para encontrar o sagrado, o sagrado está onde você está, onde você cruzar as pernas, sentar, ali o sagrado se manifesta. Bicho, por que essa cúpula que é considerada o segundo local mais sagrado para os muçulmanos? Essa segunda intifada, essa grande conflito que está no Oriente Médio até hoje, é porque quando ele era ministro, ele era senador lá, ele subiu nessa cúpula da rocha e fez uma cerimônia que instala a pedra fundamental do terceiro templo. Óbvio, se não vai construir o terceiro templo ele tem que destruir isso aqui, e por que isso para os muçulmanos? Imagina isso, porque ofensa que não era para os vocês estão entendendo que ofensa que não era para os muçulmanos destruir o segundo local mais sagrado para a construção do terceiro templo, o templo de Herodes, porque os judeus necessitam de um templo sagrado, os muçulmanos também. E Jesus já veio e disse, pode esquecer que isso não existe, isso só gera conflito, se você perceber que o local sagrado está onde você estiver, está dentro de você e não fora, não há guerra, não há conflito. se você mudar apenas o ângulo de visão das coisas, não há conflito. Por que que você acha, foi muito interessante você observar, vocês assistiram o filme sobre Martim Lutero? Assiste um filme que está aí, chama Lutero, ele é muito interessante que vai mostrar como que o Martim Lutero fez o protesto, para gerar a primeira divisão da igreja católica com o protestantismo. Por que que ele fez esse protestantismo? E por que que se chama protestante, né? Porque na verdade ele pegou uma carta, ele escreveu tudo que ele não gostava da igreja, que ele discordava da igreja, e foi lá e meteu na porta da igreja, né? Então era o protesto. Por isso que chamou protestante. Daí surgiu o protestantismo, né? Porque ele protestou contra Roma, ele foi um sacerdote que protestou contra todas as ideais, aquela forma de ver, teve a coragem de desafiar Deus, entre aspas. Então, claro, né? Foi excomungado, o que é? É excomungar, é um negócio interessante, né? Quando o papo fala, você está excomungado, quer dizer, você não vai entrar no reino dos céus, eu tenho autoridade para isso, você não vai entrar porque eu não vou deixar. Você percebeu como que eles se colocam numa posição de autoritarismo, ou seja, eles são o único porta-voz entre Deus e o homem na terra? Eu só não consigo entender uma coisa. Vocês vão entender por que que o cristianismo, todas essas igrejas crentes, elas combatem com unha de mentes o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo, você reúne na tua casa, reúne dez pessoas, um médium, e você vai conversar diretamente com a fonte, você vai obter conhecimento dos espíritos do outro lado, de outra dimensão, né? da vida após a morte. E o catolicismo não pode permitir isso sem uma perda total de poder. Porque, na verdade, o sacerdote, o padre, se coloca como o único intermediário entre Deus e o homem na terra. Ele é o intermediário. Você vai lá, confessa os pecados para ele, ele autoriza você a transar com as mulheres, porque ele autoriza quando o casamento, né? Agora pode. Antes do casamento, não pode. Depois que o padre autorizou, aí você pode. Aí não é mais pecado. Interessante, né? Antes, não pode transar porque é pecado. Depois que o padre, aí pode, porque não é mais pecado. Pô, que autoridade que o cara tem, não? E de absorver você e os seus pecados, tem mais essa. Só ir lá confessar, conta tudo, né? como se ele fosse um porta-voz de Deus na terra, o único intermediário. Então, você precisa dele, você precisa da igreja, você precisa ir lá no tempo, você precisa pagar o disso, você precisa ficar lá, escravo da igreja para conquistar a sua libertação, para redimir os seus pecados. Então, essa é a posição que a igreja criou. E os crentes faziam as mesmas coisas quando eles fazem o quê? não se você não vir aqui, não vão tirar o demônio do seu corpo, não vão tirar o mal-olhado, não vão tirar o demônio da sua casa, isso, aquilo, tá, 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 vem aqui que a sua vida vai prosperar, você vai crescer, a sua indústria vai crescer, você vai ganhar muito dinheiro, pá, pá, pá. Então, você fica dependendo da igreja, você fica dependendo do pastor para ele, se ele não fizer aquilo, a sua vida não vai mudar, não vai melhorar nunca. Você não vai se libertar. É ele que vai te libertar. Em nome de Deus. Aí eu falo assim, em nome de Deus. Então, eles não podem admitir que você não precise mais dele, da igreja dele. Você vai na sua casa, você entra, faz um circo, vamos conversar com os espíritos. Não, pelo amor de Deus, isso aí é o demônio. Não tem conversa com os espíritos, não conversa com ninguém, só com gente santa, e tudo mais, pá, 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 não pode. Aí tem uma coisa, vocês vão entender, o que aconteceu com aquela criança de Fátima, a Lourdes, quando tem o grande contato com a chamada Virgem Maria. Veja bem, deixa eu te explicar uma coisa, por que o Papa foi lá, o padre foi lá, a igreja foi lá, pegou essa criança, desde pequenininha, já fechou a boca dela, não deixou ela falar. como ela era uma criança católica, de uma doutrina católica, ela pega essa criança e encrausura ela, namarra, tira ela da família, com todos os ideais católicos, com todos os ideais católicos, com a menina santa, e tudo mais, pá, 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 e enfia essa criança num convento e não deixa ela falar para ninguém o que ela ouviu da santa. Por que? Se essa criança falasse, iria acontecer um dos maiores problemas filosóficos da época, que é o seguinte, prestem atenção se eu estou com a razão ou não estou. Se a Virgem Maria, se Jesus, quisesse dar uma mensagem para a humanidade, eu pergunto, por que ela não escolheu o Papa? Ela devia ter aparecido para o Papa, que era o único porta-voz e intermediário entre Deus e o homem. na Terra? Concorda comigo? O Papa, legal, olha, eu conversei com a Virgem Maria onde ela apareceu para mim e me deu essa mensagem. O Papa, ele é intermediário. Se os caras que estão lá em cima achassem que esse cara realmente fosse o porta-voz e o intermediário dele e Deus na Terra. Mas a Virgem Maria não fez isso. Ela foi lá e escolheu três crianças simples e humildes, muito deslocadas do centro poderoso do centro religioso. Aí o que acontecia? nas aparições. Milhões, milhares de pessoas, bicho, se convergiam para aquela cova, para aquele lugar. Isso começou a tirar o poder de Roma. Porque as pessoas não iam mais na igreja. Elas iam ouvir o que a menina tinha para dizer e o que aquela menina iam ouvir da Virgem Maria naquelas aparições. Isso é um deslocamento total de poder. A igreja não podia permitir isso. Então, pegou essa criança rapidamente. Se você assistir o filme, tem uns filmes que passam, né? Sobre a aparição. Você vai ver com a igreja e o padre domina a criança. Como ele pega essa criança e vai fazer a cabeça dela. Você tem que ir para a igreja, você não pode falar para ninguém. Vai ficar enclausurado. Ele ficou enclausurado até o final da vida. E, pasmem, tudo o que ela ouviu não foi revelado ao mundo. Porque certamente tinha muita coisa contra a própria Roma. Muita própria igreja. Críticas contra a própria igreja. Que não podia ser dito. Muito bem. Então, vocês percebem que ter o poder tentar ter o poder. Essas instituições sempre foram instituições de poder. E não de revelar o verdadeiro conhecimento das coisas para a humanidade. Jesus libertava. Porque ele dizia você, Deus está dentro de você. Conheça a ti mesmo e você vai conhecer Deus. Você não pode ser escravo de Deus. Você não pode ser temente a Deus. tem religiões que falam eu sou temente a Deus. Olha. Que louco. Eu recebi um papelzinho, eu recebi uns papéis aí debaixo do portão. Estava escrito assim, só Jesus Cristo salva. Se você não seguir Jesus, certamente você estará afadado à ira de Deus. E certamente você queimará eternamente no fogo do inferno. Olha o jogo. Olha como o cara joga com você. Ele constrói o modelo de Deus vingativo. Um Deus irado. Um Deus que joga e tem prazer de deixar você eternamente em sofrimento numa masmorra que é o inferno. Um Deus vingativo. Um Deus irado. A ira de Deus. Ele não consegue construir um Deus de amor que é só amor. Um Deus que seja só amor não pode irar, não pode ser vingativo. então por essas e mais aquelas por todas essas esses caminhos que a gente vai observando você vai percebendo que é muito difícil para quem raciocina para quem pensa pessoas de mais alto intelecto é muito difícil nos dias de hoje pertencer a uma religião. é muito difícil a religião de massa ela dá a falsa sensação de segurança porque está todo mundo lá todo mundo junto todo mundo rezando orando tal uma família aquela coisa mas e a religiosidade solitária individual onde você fica sozinho na sua busca interior onde você vai para as montanhas por exemplo eu tenho uma palestra que eu falo sobre os eremitas tibetanos que o cara vai sozinho nas montanhas se tranca dentro de uma caverna e fica lá anos voltando para dentro buscando esse contato maior consigo mesmo sem nenhum sacerdote sem nenhum templo sem nenhum lugar é uma caverna simplesmente um local para se voltar profundamente para si mesmo a verdadeira religiosidade ela é muito solitária vocês vão entender que interessante porque que não dá para levar ninguém com você porque cada indivíduo cada pessoa em cada momento da sua vida tem um momento diferente se você tem um namorado uma namorada um amigo ou um amigo não é eles não tem o mesmo interesse espiritual por você como que você tem então cada idade cada momento da vida você pode despertar agora para buscar essa religiosidade essa espiritualidade a tua filha vai despertar daqui 30 anos você tenta levar você tenta mostrar mas eu não quero nem saber não está interessado não vai ver até tira sarro na tua cara até goza de você porque cada indivíduo tem o seu momento então não dá para fazer uma religião de massa e a experiência religiosa é uma experiência interna como era uma experiência interna você não consegue transmitir ela para o outro você não consegue transmitir verdades para os outros você tem você tem que dizer que coisa interessante se eu chegar assim para você a diferença entre religião e religiosidade quem de vocês acredita em espírito quem já viu o espírito ver ver falar com ele então você está vendo existe uma diferença tem pessoas que acreditam mas nunca viu é que nem descubador quem acredita em descubador ah eu não acredito acho que é bobagem o dia até o dia que você vê o dia que você vê não tem mais como contrariar é como o espírito você vê o espírito parar na sua frente parar na sua frente e conversar com você você vai pensar duas vezes em vida após a morte isso antes dessa experiência certamente você vai ter dúvidas se existe ou não se eu vou morrer vai acabar tudo se né então a experiência pessoal ela é a experiência mais importante na religiosidade do ser porque você não precisa acreditar em nada você vivencia a coisa o osho quem já leu o osho o livro do osho né o osho é um mestre indiano já falecido mas contemporâneo nosso que trouxe muitas coisas interessantes para nós então ele tem uma frase que eu acho muito interessante ele disse assim olha sobre religião aquele aquele que dança aquele que canta e toca um instrumento esse sim vive a verdadeira religião vocês viram o trabalho do osho sempre é um trabalho com música ele dançava pulava se movimentava eles cantavam a música a vibração a energia o mantra quem entender sobre mantras deu uma palestra minha sobre mantras vai entender a importância da vibração da música de uma coisa de uma linguagem não linguagem e ele coloca muito essa questão de estar nessa energia nessa vibração da música do som ele dizia que essa é a grande religiosidade você se entregar para a vibração para a experiência você vai vivenciar a sua experiência e a música é um veículo para você vivenciar essa experiência para você entrar em estados alterados elevados de consciência estados místicos como eles chamavam então quando o indivíduo vive esses transes esses estados místicos percebe outras realidades comunica-se com outras dimensões sente a presença de entidades espíritas ao lado então aí você vai começar a perceber o lado espiritual de tudo ser espiritualista é simplesmente acreditar no espírito ou vivenciar o seu próprio espírito e imagine um dia você deita na sua cama relaxa profundamente aí você percebe a sua saída do corpo espiritual você olha aquele corpo deitado na cama e você se vê aqui consciente lúcido anda pela casa sai pela rua essa é uma experiência pessoal religiosa por que que ela passa a ser religiosa para você porque é uma experiência mística que comprova a sua vida após a morte que comprova que você não precisa deste corpo biológico nem da cabeça nem do cérebro para existir como ser e essa experiência pessoal muda tudo por isso a religião é aquela que você vivencia a verdadeira religião ela não pode vir de fora de você ela não pode vir de uma forma de doutrina ela não pode vir de uma forma de imposição de ideias de ideais de conceitos de regras proibições de dar para você o que é certo e o que é errado o que você tem o que você não tem que fazer eu tenho uma palestra nesse seminário que vai se chamar como servir a Deus como ser um serviçal da luz nós vamos tentar entender isso como eu ser um verdadeiro religioso será que é o hábito que faz o monge é verdade o prazo o hábito faz o monge ou seja a roupa que ele veste transforma num verdadeiro religioso a gente vê tanta gente de hábito fazendo tanta bobagem por aí hoje em dia vocês estão vendo a notícia na igreja na mídia você sabe que a igreja católica ela quebrou financeiramente nos Estados Unidos sabia disso não a igreja católica está falida nos Estados Unidos sabe por causa do que? dos processos que o governo americano entrou contra os padres e pedófilos a igreja teve que pagar uma indenização tão grande mas tão grande mas tão grande que ela simplesmente faliu nos Estados Unidos coisa de bilhões de dólares então na verdade não importa o sacerdote o traje a roupa bonita enfeitada que ele está vestindo ali dentro tem um homem comum como você como qualquer outro você vê olha um homem santo um homem sagrado será que eu sou um homem santo um homem sagrado o Lala o Laércio o que é ser santo o que é ser sagrado o que é ser religioso o que é ser um mestre o que é ser um guru vocês vão ver que os verdadeiros gurus eles nunca se impõem como guru são as próprias pessoas que o aceitam como mestre não é ele que tem um povo como mestre como um guru as pessoas o aceitam como mestre naturalmente e sentam ao seu lado para ouvi-lo como Jesus Jesus sentava e começava a conversar aí juntava gente ia juntando gente ele ia falando começando ele não tinha nenhum templo Jesus não tinha templo Jesus falava né nos montes nas montanhas nas florestas nas árvores e certamente ele nunca disse para ninguém que tinha que construir templo você podia fazer um abrigo da chuva mas pode ser um barracão qualquer de qualquer jeito não tem problema não tem problema não tem problema aquela pau por toda aquela enfeitação aquela coisa toda precisa ser assim um barracãozinho qualquer tá bom esse lugar aqui será que ele é religioso será que ele é sagrado o nosso templo aqui do nosso espaço sagrado é que a primeira história se você considera que o sagrado é um local quando você sair desse local você vai fazer tanta besteira que pode né aí pode né ó no local sagrado você não pode você tem que ir com roupa assim você não pode ir de shortinho não pode de barriguinho de fora não pode sagrado não pode vai ofender Deus ó Deus criou gente pelado cara porque ele gostava dessa forma pelada né mas e a moral humana e a cultura humana não pode vai atrapalhar vai perturbar né lá é sagrado não pode mas na praia pode né na praia pode ficar pelado topilés à vontade e tal sexo na praia uma beleza né porque não é sagrado então elas podem roubar assaltar matar pintar e bordar mas na igreja não ele é sagrado Deus está lá Deus está vendo o homem constrói o sagrado externo a ele e todas as vezes que ele construir uma religiosidade externa a ele ele vai entrar em conflito ele vai entrar em depressão porque ele não vai encontrar Deus dentro dele ele não acredita que Deus está dentro dele agora se você aprende que o sagrado está dentro de você você não precisa dos templos e você também não precisa mais dos sacerdotes nenhum deles mas é difícil porque você sente solitário você sente inseguro você vai ter que acreditar em você agora você tem a capacidade de se libertar de se conduzir a Deus porque é muito mais fácil você entregar para o padre você me leva dou dois contos para você todo mês e me leva para o céu e você continua mesmo fazendo a mesma bobade sempre depois você vai lá e confessa toda semana está a veinha lá confessando já percebeu isso? quanto pecado agora rumo assim toda semana está lá conversando eu acho que eu acho que a medida que nós vamos acordando nós vamos amadurecendo a nossa própria consciência nós vamos perder o medo é aquela minha história eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês se eu trazer uma bíblia aqui sagrada uma bíblia super bonita e eu digo para vocês quem de vocês aqui tem coragem de tacar fogo na bíblia tacar fogo literalmente eu garanto para vocês que a maior parte de vocês tem medo de fazer essa atitude porque você está queimando o livro sagrado a bíblia sagrada isso é um pecado certo? vai para o inferno essa é daqueles que tem vários tipos de pecado tem pecadinho pecado médio tem o pecadão né? aquele inabsolvível né? tem aqueles dez mandamentos um daquele falou daquele você dançou e principalmente aquele não cobiçar a mulher do próximo você já imaginou quanta gente está no inferno hoje cara? por causa desse mandamento? a coisa mais difícil é não cobiçar a mulher do próximo principalmente para estar bem próximo já todo mundo encana já por causa desse pecado não sobra um para contar a história então eu desafio vocês a tacar fogo no livro sagrado como brincadeira porque eu vou contar uma história zen para vocês agora vocês vão entender tinha um mosteiro no Japão tinha um mosteiro no Japão tinha um mestre tinha um grão mestre nesse mosteiro e ele estava bem velhinho já estava com uns oitenta e poucos anos e ele chegou diante dele numa noite o discípulo dele mais o discípulo mais velho ali dele chamado Joshua essa história esse Joshua foi um dos grandes mestres zen da história foi um dos grandes mesmo fez escola no Japão e o mestre chegou assim para ele e falou olha Joshua a partir de hoje eu vou transmitir para você o controle do mosteiro você vai ser o grão sacerdote do mosteiro eu já estou muito velho não tenho mais forças e eu vou transmitir para você o controle do tempo você vai ser o grão mestre do mosteiro e como presente a isso eles estavam sentados a história eles estavam sentados em volta de uma fogueirinha de uma fogueira a noite acesa o fogo ali puxado que era o costume japonês ele falou assim e como presente eu vou dar esse livro aqui para você ele pegou um livro ele falou assim olha está sete gerações no mosteiro sete gerações os grãos sacerdotes desse mosteiro anotaram coisas escreveram coisas aqui das suas próprias vidas tal né e esse é um livro muito importante né e eu gostaria que você recebesse como presente o Joshua falou assim ah mestre muito obrigado mas eu não quero nenhum livro não e o mestre retocou mas como você não aceita é uma coisa muito importante né é uma coisa muito séria é um livro muito sagrado onde todos os grandes mestres há sete gerações escreveram coisas no seu próprio punho eu faço questão que você aceite e eu de próprio punho também escrevi muita coisa nesse livro o Joshua falou assim bom já que o senhor insiste né que eu aceite o livro ele aceita ele pegou o livro da mão do mestre só que no mesmo instante que ele pegou o livro da mão do mestre ele jogou na fogueira o mestre se descabelou como Joshua você me faz uma coisa dessa ele falou mestre para que é tanto alvoroço são apenas palavras o senhor passou a vida inteira ensinando a mim que a verdade está dentro do meu ser que é lá que eu tenho que buscar que o zen não necessita de nenhuma palavra escrita de nenhum livro para orientar ninguém foi isso que eu aprendi com o senhor o senhor está assustado por quê eu não quero um livro não preciso de livro não vou transmitir livro para ninguém e o livro se queimou ali evaporou o zen tem muito porque o zen só dá importância a experiência vivida coisa escrita para o zen não interessa por isso que no zen não existe bíblia no zen não existe bíblia não existe texto sagrado no zen sabia? não tem texto sagrado você sabia nada de próprio punho? nunca nem Jesus você sabia que o primeiro texto budista organizado foi escrito mil anos depois da morte do Buda? houve um conclave budista no ano 500, 400 e pouco depois de Cristo mil anos depois da morte do Buda reuniram para fazer um texto de todas as histórias budistas como o evangelho de Jesus certo? a passagem tudo o que tinha acontecido as histórias então eles escreveram um canone budista sobre as histórias que Buda contava sobre as passagens que Buda vivenciou como ele se iluminou a história mais ou menos do Buda só isso e se você olhar os textos budistas não tem mandamento não tem o que Buda mandava ordenava não tem regra não é diferente mas acontece que aconteceu com o budismo o mesmo que aconteceu com o cristianismo criou-se religiões criou-se templos criou-se uma série de distorções mil rituais que os grandes mestres na verdade nunca fizeram nunca fizeram as religiões elas foram transformando-se incorporando muitas coisas ao longo da história e muitas delas se distanciaram da verdadeira essência do ensinamento dos grandes mestres por exemplo se você perguntasse eu sou cristão eu falo eu sou um cristão fervoroso eu adoro as palavras de Jesus a palavra do mestre Jesus mas de Jesus não das religiões interpretada pelo sacerdote pelos padres não é aquilo que eu interpreto é aquilo que eu vejo lá por isso eu estudando budismo taoísmo eu vejo muito de budista de taoísmo em Jesus por isso que eu fiz uma conferência o lado zen de Jesus Cristo ou seja Jesus o mestre zen na galiléia porque ele era um mestre que falava coisas completamente distorcidas diferente do ensinamento judaico da época ele tinha uma visão completamente diferente e a visão de Jesus se aproxima muito da visão budista isso faz com que a gente até perceba que ele estudou muito budismo estudou muito taoísmo hinduísmo na sua vida como um todo antes da sua pregação do evangelho acontecer historicamente porque ele é um indivíduo interessado em espiritualidade e aquelas caravanas que vinham do oriente traziam muitos livros traziam bagavaguita traziam textos que vinham de lá isso era comum e tenho certeza que Jesus estudou com os grandes mestres da época os próprios reis magros os três reis que vieram visitar Jesus vocês acham que depois de só visitou e acabou sumiu foi embora é um que esses caras acompanharam Jesus a vida toda mas a bíblia não conta ninguém conta essa história oculta aqueles sábios que vinham da mesopotâmia entendeu então é importante vocês entenderem que o mestre Jesus sempre colocou uma religiosidade vinda de dentro nunca com uma religiosidade imposta para você de fora e é isso que eu penso cada um de vocês pode criar a sua forma de viver a sua espiritualidade você pode criar a hora de você meditar a hora de você fazer você pode fazer a sua caridade você pode fazer cada um faz a religiosidade do jeito que quer não dá para impor regras ser religioso é assim aí você vê aquele cara andando de sandália bermuda barbudo tal descontraído esse cara não tem nada de religião religioso o que você sabe agora você vê um cara todo vestidinho e bonitinho aquele sim é um homem religioso parece que o comportamento da pessoa diz que ele era religioso qual é a verdadeira religião como deve se comportar um homem religioso o homem religioso pode dançar pode cantar pela igreja católica não podia mas agora o padre Marcelo pula e pinta e faz o diabo lá na frente agora pode depois que a igreja começou a perder fiéis avantajada para os crentes que tinha um outro tipo de doutrina mais alegre mais cantante os negros iam na igreja católica com medo aquela puta saia triste e voltava angustiado entrava triste saia angustiado porque é deprimente as missas as missas eram coisas deprimentes você sair de lá sentindo um culpado tem um negócio na igreja que eu não engulo até hoje é um treco que o cara chega assim numa hora da missa e bate no peito é minha culpa minha culpa minha máxima culpa nem vi a briga estou chegando agora nem sei o que está acontecendo sou culpado do que? não fiz nada mas eles fazem você se sentir culpado por isso eu tenho uma palestra o sentimento de culpa isso é imposto as pessoas a cultura impõe a culpa em você você é culpado de alguma coisa o cristão ele é tão culpado que ele já nasce com o pecado original já nasce pecador só porque a Eva fez o seu que lá com a Adão aí o problema eu não tenho nada a ver com a Adão com a Eva aí surge uma dissidência no judaísmo existe uma dissidência muito interessante no judaísmo que vai fundar a fundação da cabala da cabala judaica tem um mestre cabalista sabe o que ele fez? esse cara que era os estudiosos mesmo dos textos sabe? o cara que era estudioso não era aquele sacerdote que ia tentar convencer as pessoas então ele encontrava muitas dúvidas ali não entendia Deus lendo aqueles textos sabe o que ele fez? foi o seguinte vou me isolar nas montanhas nas cavernas se isolou e passou muitos anos da vida dele estudando meditando orando estudando aí ele começou a ter uma nova visão das coisas da própria interpretação e a primeira que ele começa a tirar da história é a Gênesis e Mosaico já começa lá no começo com a expulsão do homem do paraíso Deus expulsou o homem do paraíso essa é a clássica né? olha a nova interpretação desse mestre cabalístico Deus nunca expulsou o homem do paraíso nós continuamos vivendo no mesmo lugar no paraíso é apenas os homens é que expulsaram Deus de suas vidas olha que interpretação contrária bobagem essa versão que Deus Adão e Eva cometeu pecado e foi expulso do paraíso é bobagem isso nunca aconteceu isso é uma interpretação errada dos textos na verdade hoje o ser humano o homem materialista materializado expulsou Deus de suas vidas então ele começou a mudar essa interpretação no começo já aí você vai ver como ele vai interpretar esse mestre cabalístico por isso que a cabala hebraica tem uma diferença muito grande do judaísmo comum clássico e aquela coisa toda é a visão mística do judaísmo e é muito interessante porque ela tem umas visões bastante diferenciadas das interpretações clássicas e aí você vai aprender da mesma forma que esse sacerdote foi sozinho para as montanhas para encontrar a verdade porque nenhum sacerdote nenhuma religião lá dava a verdade para ele cada um de vocês deve fazer o mesmo a verdadeira religiosidade está dentro de cada um a forma como você vai vivenciá-la é sua particular a hora que você vai fazer seus cultos suas meditações seus estudos suas buscas não importa você percebeu que a primeira coisa que a religião faz a primeira coisa que a religião faz é proibir você de ir para outro lugar de buscar porque lá diz aqui tem tudo já tem tudo você precisa ficar aqui não pode pôr porque ela tem medo de perder você né se ela deixar que você vai pesquisar o espiritismo que você vai na outra igreja vai em todo lugar ela tem um medo terrível de perder o controle sobre você portanto a primeira coisa que as religiões instituídas fazem é botar o medo quando você vai para outra religião não vai lá que lá o demônio está lá que lá não há salvação só a salvação só aqui você encontra a salvação não vai lá na Umbanda que é coisa do demônio não vai no espiritismo então que pelo amor de Deus ou seja ela começa a criar o monopólio do poder espiritual só elas tem o poder da salvação e elas vão criar todo um mecanismo psicológico de impedir que você vá buscar em outro lugar por isso liberdade religiosa é uma coisa que se conquista cada um de nós temos que conquistar essa liberdade religiosa essa liberdade de ir buscar o conhecimento aonde quer que ele esteja sem medo fusse tudo busque tudo pesquise tudo tente aprender é por isso que o Laércio vai estar de ufologia de escovador de ET é espiritualidade é isso é física é ciência através de todos os cantos nós podemos aprender a jornada pela vida é uma jornada de aprendizado a nossa vida é que vai trazer a experiência da vida nós vamos aprender com a vida e nós temos que viver como um guerreiro sem medo não podemos ter medo de absolutamente nada se um cara chega assim pra mim e fala Laércio aquela casa é mal assombrada eu falei legal vamos lá é lá que eu vou eu adoro vou fuçar porque é lá que está o mistério lá que está o desconhecido e onde está o desconhecido é legal porque lá a gente vai aprender alguma coisa aquela vez só quem é que tem coragem aqui ó o que foi embutido na mente de vocês certo? pelo catolicismo quem tem coragem de ir no cemitério é meia noite vamos lá dar uma volta no cemitério é meia noite levar umas ideias que foi embutido nas suas mentes o medo do fantasma o medo do morto o medo do espírito espírito é coisa morta é coisa ruim é coisa de demônio e eu garanto pra vocês aqueles que não veem espírito se vê um morre de medo faz xixi na casa porque tem o arquétipo do filme de terror que vocês assistem tem o arquétipo do medo o arquétipo religioso tá aí dentro de vocês ainda medo de espírito medo de fantasma medo de morto igual aquela história daquela mocinha conhece aquela história a mocinha tava ficou até mais tarde na casa da amiga dela deu onze horas da noite onze e pouco ela fala ai meu Deus tô perdendo uma hora agora pra ir embora eu tenho que passar em frente ao cemitério como é que eu faço? tô sozinha aí ela sai anda uns dois três quarteirões e encontra uma moça né que tava indo na meia-noite ela falou moça moça escuta que você vai pra aquela edição ela falou vou olha posso ir com você porque a gente tem que passar na frente do cemitério eu morro de medo de passar na frente do cemitério ah lá moça tudo bem vamos andar junto foram conversando batendo papapapapá quando próximo da meia-noite eles estavam perto do portão do cemitério as duas e ela com aquele medo terrível a porta do cemitério e a moça falou assim olha moça você não tem medo não né eu morro de medo de passar na frente você não tem medo de passar aqui na frente do cemitério a essas horas ela falou é quando eu era viva eu tinha legal né tá vendo são esses arquétipos que são embutidos né na sua mente pra você se libertar desse medo de espírito e aceitar o contato com o espírito conversar com o espírito como você conversa com uma pessoa normal conviver com os espíritos como você convive com pessoas normais que um um vidente bom um claro vidente bom ele vai aprender ele vai ter que aprender na mala porque ele vê espírito como um vigente normal é comum ele vê assim não tem distensão não aquele vultinho que passa sabe quando o cara vê só aquele vulto porque a gente chama de milpi espiritual precisa óculos precisa lenta pra terceira visão precisa botar óculos pra terceira visão que não tá vendo muito bem né mas o cara que é um bom vidente cara ele vê se ele entrar numa sala que ele não sabe quem é gente quem é espírito ele não sabe ele não consegue notar a diferença por isso a verdadeira experiência pessoal ela passa por todos esses processos de transformação perda ou medo você vai ter que romper as barreiras do medo você vai entender que o invisível sempre esteve do teu lado o morto sempre andou do teu lado não adianta você ter medo medo é cultural medo é imposto porque o catolicismo sempre impediu que você tivesse qualquer tipo de relacionamento com o mundo espiritual não pode mundo dos mortos é lá não sei aonde e o mundo dos vive aqui não há esse contato não há esse intercâmbio proibido a igreja já proibiu proibiu a reencarnação também né a igreja católica já proibiu não, não tem reencarnação você nasce aqui daqui pra frente aí a vida é eterna pra trás não tem nada o espírito é criado na hora do nascimento então não tem reencarnação aí a igreja católica não consegue explicar as distorções como Deus é maldoso né pô, como é que cria um cara tudo torto feio, sofrido e ainda vai torcer pro Corinthians depois que cresce não pode isso aí Deus tá com defeito tá com problema sério e o outro rico milionário lindo, bonito vivendo uma vida de rei né que Deus que tem uma puta distorção assim não consegue explicar essas questões o padre não consegue explicar ah, são mistérios de Deus mas é esse mistério que eu quero aprender adianta falar que é mistério é o mistério que eu quero exatamente nesse mistério que eu quero botar o dedo você tá entendendo então nós precisamos nos libertar do controle dos religiosos vocês percebem que tem dois tipos de ser humano que impõe regras e leis pra você viver que te escraviza primeiro é o político é o rei que dita regras e leis como comunismo impõe na tua cabeça desde criança que você tem que se comportar as verdades políticas e o outro é o sacerdote que te impõe regras e leis que você até é pra Deus aquela coisa toda então tem um o movimento anarquista basco famoso movimento anarquista político o movimento anarquista prega ou seja, você não tem governo você não tem nada você é o seu próprio governo você cria suas próprias leis não tem lei escrita esse é o anarquismo total e existia e esse anarquismo político ele surgiu o taoísmo é um anarquismo religioso completo o taoísmo se você estudar ele tem Deus não tem ninguém ditando regras e leis pra você só existe um responsável pela sua jornada na vida pelo certo e pelo errado é você então não tem alguém ditando regras e leis isso é altamente anarquico isso é ótimo então o Bakunin um dos grandes filósofos bascos fundador do movimento anarquista político filosófico na Espanha nos países bascos lá, certo? no livro dele ele tinha uma frase fantástica uma frase que vocês não devem esquecer ele dizia assim o mundo só será mundo quando o último político morrer enforcado com as tripas do último sacerdote guardem bem essa frase porque são as duas figuras que são as figuras repressoras são as que põem regras pra você e não libertam você ok? quando você se libertar das igrejas dos sacerdotes dos templos e tudo e encontrar a verdadeira religião em você aí você vai ser um caminhante espiritual verdadeiro você vai vestir a roupa que você quer você vai comer a coisa que você quer não vai existir sábado, domingo segunda, sagrado vai ser todos os dias você vai criar a sua própria religiosidade e é isso que eu prego em minhas palestras eu nunca falo pra as pessoas me seguirem porque o meu trabalho não é um trabalho onde as pessoas vão me seguir porque o meu trabalho é libertar as pessoas eu quero libertá-las de qualquer controle de um líder ou de um guru ou de qualquer coisa eu quero que as pessoas aprendam que Deus está dentro delas e que a religião verdadeira é elas próprias que elas não precisam de nenhum tempo de nenhum lugar para encontrar a verdadeira verdadeiro contato com o divino o meu papel é colocar as sementes é dar um toque é reunir as pessoas para que elas por si só elas possam acordar eu tenho esse espaço aqui há anos nós vamos para o nosso Ashan lá no sul de Minas nas montanhas vai ser o que? vai ser um local de encontro de religiosos de encontro de multireligiosos porque cada um que entrar lá vai viver a sua religião nós vamos viver a religiosidade juntos porém cada um na sua vai ser o único lugar que não vai ter regras você acorda a hora que você quer você vai dormir a hora que você quer você come a hora que você quer você treina a hora que você quer você medita a hora que você quer você faz tudo a hora que você quer mas não vira uma anarquia? mas é uma anarquia é uma anarquia individualista ah, não gosto de acordar cedo Lércio tá bom acorda 10 horas amanhã vai ter aula de Kung Fu tá hora Tai Chi vai ter tá hora pega o que dá pra você ah, Lércio eu só gosto de meditar só de noite vai, vai meditar só de noite vai fazer tudo o que você gosta de fazer não o que eu vou impor pra você fazer tem regra vai acabar com esse negócio de regra as pessoas tem que aprender que elas próprias são a sua ordem pelo mundo elas são responsáveis pela sua própria luz pelo despertar da sua própria luz eu estou ali pra orientar pra dar um toque pra falar algumas coisas mas jamais eu vou poder levá-las à luz isso não tem sentido se fosse tão fácil levar as pessoas à luz à iluminação todos os grandes mestres do passado que tinham escrevido uma receita de bolo tinha passado e todo mundo já estava iluminado era fácil não havia problema no mundo mas como ela tem que ser conquistada individualmente por cada um a coisa complica né porque vai e as religiões de massa nunca iluminar ninguém se você olhar ao longo da história nunca levou ninguém à luz só os esforços individuais quando aquelas pessoas buscavam veementemente um propósito um processo elas encontravam uma experiência mística tinham contatos com os anjos com os santos da forma que elas interpretavam o contato com o espírito né que a maior parte dos médios dentro da igreja católica quando eles contratavam um espírito por sua mediunidade que abria era anjo né ah o anjo tal vem me visitar porque o anjo tal vem me visitar que anjo né entendeu a interpretação da cultura culturalmente quando você via um espírito que flutuava né que não tinha ação da gravidade que tinha umas roupas todas bonitas todas né daquelas cores maravilhosas tal e o cara que via aquilo pelo amor de Deus é o Deus chegando né é o anjo não sei o que né porque nunca teve uma experiência mística de ter um contato com o plano espiritual de uma forma tão normal tão simples é engraçado que os meus amigos espíritos eles são pessoas que nem vocês a maioria deles senta do meu lado conversa dá risada conta piada até fala conversa conta fofoca de lá e tal gente normal tem seres muitos belos que chegam de luz tal todos eles sorri cumprimentam você te respeitam e você pela energia deles pela própria vibração você sente a energia de amor de carinho cumprimentam você sorri também as pessoas tem uma visão diferente do divino do superior essas pessoas são maravilhosas são doces são meigas mas são pessoas como nós só vive uma certa visão do universo muito maior que a nossa que a nossa estamos presos a esse mundo a esse corpo kármico né então a gente não consegue viver entender e perceber o universo na sua dimensão total mas o meu conselho o meu toque é que cada um busque Deus dentro de você seja religioso a sua maneira a sua maneira não a minha não queira seguir o exemplo do Laércio ser igual o Laércio ser igual Jesus ser igual não siga você os seus próprios passos seja você na sua jornada no seu jeito a sua maneira sem estresse tranquilo você vai ver que naturalmente a religiosidade brota dentro de você ela vem vindo lá de dentro ela vai acontecendo e vai transformando você dia a dia quando você menos esperar você vai ser uma pessoa muito mais agradável muito mais tranquila muito mais harmoniosa sem estresse sem tensão você vai sentir mais as coisas sentir mais as interações isso é ser religioso isso é viver a verdadeira religião ok eu gosto de música eu gosto da risada eu gosto de tocar instrumento eu gosto de conversar com os amigos em tudo quanto é lugar eu vou nos bares também nas noites conversar com os amigos ouvir música eu sou religioso não é o lugar aonde eu vou eu levo a minha religiosidade comigo eu levo o meu sagrado comigo por isso eu não tenho aonde eu estiver aonde eu estou a religiosidade vai estar ali é como Jesus as pessoas não criticavam Jesus porque ele ia lá com as prutas com as prostitutas com sei com quem com os leprosos e o sacerdote judeu não ia não vou lá misturar com aquela gente Jesus não estava nem aí ele ia fazer discurso para todo mundo e entrava na casa dos pobres das pessoas era outra coisa que irritava os judeus na época Jesus foi crucificado pelos judeus não pelos romanos na época por isso que as pessoas não aceitam Jesus até hoje judeus não aceitam Jesus até hoje como um mestre ok então é isso gente é esse toque aí à medida que vocês forem percebendo não tenham medo de estar sozinho buscando a sua religiosidade busque se você quiser fazer uma pesquisa em outras religiões tudo bem mas pesquisa vai lá assistir um culto pesquisa vê qual o cara sabe vai na Umbanda vai na igreja sabe vai na igreja do bispo Macedo entra aí e começa a analisar tudo que você está ouvindo você vai ter conhecimento de causa você vai perceber que você pode estar em qualquer lugar mas você não pertence a nenhum lugar entendeu e é interessante o fato de eu não ter um rótulo não ter um rótulo religioso eu entro em qualquer lugar as pessoas me convidam para dar palestra na maçonaria para dar palestra no centro espírita para dar palestra de Umbanda para dar palestra sabe entendeu eu escrevia matéria no jornal de Umbanda de São Paulo e isso aqui já fui convidado igreja católica também para fazer né quando o Felício Fresa vier aqui o Felício já veio várias vezes aqui ele era de uma época que tinha no meu espaço em Campinas meu espaço presta atenção eu tinha um espaço em Campinas na época de 80 de não 75 76 77 78 agora na época de 70 tinha um padre católico de uma igreja enorme em Campinas enorme em Campinas é um padre francês mais radicado no Brasil esse padre três vezes por semana ele ia no meu espaço ele participava das reuniões mediúnicas que eu fazia participou de curso de projeção astral que eu dava e frequentou por mais de três anos sem faltar o meu espaço padre católico e até a turma ele tinha assim na época que na época ele tinha o que uns 50 e poucos anos né e o pessoal brincava mas padre o senhor pode fazer essas coisas padre ele falava assim não meus amigos e tomava sopa com a gente na cozinha né brincava dava risada com a gente aquele sotaque francês sabe que ele era ele era canadense mas com a língua francesa ele falava bem o francês né da parte francesa do Canadá e e ele falava assim pra nós olha Laércio né eu faço o meu trabalho dentro da igreja lá certinho bonitinho de acordo com as regras agora a minha busca pessoal é outra história e ele falou eu tô aqui pra pesquisar pra buscar o que vocês sabem o que eu quero aprender com vocês olha a humildade do cara bicho isso é ser um religioso diferente não é aquele cara sabitolado na sua doutrina ele percebia que tinha muitas coisas que ele tinha que conhecer que ele tinha que aprender que ele tinha que buscar que ali na sua própria religião não tinha essas informações sabe não é interessante e assim nós devemos ser também nós devemos buscar ser buscadores por isso eu digo você pode buscar em todos os lugares e nunca pertencer a nenhum lugar você está sempre no seu próprio caminho você vai reunir dados informações para construir a sua religiosidade essa é a minha visão da coisa de conversar com os espíritos receber essas informações eu aprendi que essa é a melhor maneira de se viver a espiritualidade e a religiosidade nesse mundo ok então é isso gente muito obrigado namastê a todos e até o próximo encontro namastê não mensagem não que nem que nem que nem que nem que nem E aí